Oi, pessoal! Chegamos aqui pra animar a sua tarde feliz e alegre, não é, Mati? Exatamente! Estamos de volta, essas carinhas e quem sabe como hoje, somente uma voz minha pra alegrar seu dia, sua tarde, sua noite. Olha essa voz. Dá um dó pra galera, Mati. Dó. Dá um ré. Ré. Isso aí, Mati. Me faça um nascido. Tá bom, empagou, deu uma dê. Gente, hoje o vídeo, eu e o Mati, vocês sempre falam muito do Puga, querem saber como ele tá, da vida do Puga, se ele tá com as gatinhas dele, aquelas. E eu lembrei que vocês gostam muito, né, muita gente que me acompanha, acompanha o Felipe, gosta do nosso vídeo do dia que eu recebi o Puga, né, que ele me deu, me deu, me deu, me deu muito, me deu o Puga. E foi um dia muito emocionante pra mim, porque tava, assim, numa fase muito difícil, que eu já morava há alguns meses aqui no Rio de Janeiro, já que eu me sentia muito sozinha, assim, sentia com uns amigos, sentia deslocada, outra cultura. Outros costumes, seus hábitos. Outros costumes, muito diferentes, assim. E foi uma diferença muito brusca, né, de, tipo, de tudo que eu vivia lá no Sul e depois pra mim pro Rio de Janeiro. E aí o Felipe me deu o Puga, né, pra que eu pudesse dividir as minhas alegrias com ele. E foi, foi assim, quando eu vi o Puga, eu desabei, né, porque quem assistiu esse vídeo sabe, porque foi um momento super importante pra mim por causa disso, porque ali era, tipo, um companheiro que, que até então tava te sentindo falta, né, de uma pessoa pra, que eu falo com meus cachorros, eu falava com o Pietro lá no Sul, se, se, é, a gente achar uma fotinha, conta de ter, vou, tipo, a minha mãe mandar uma fotinha do Pietro lá no Sul e também tem que ter feito a da minha irmã. E aí eu não sei nem explicar, foi muita felicidade pra mim recebê-lo. Então a gente hoje vai fazer o react desse vídeo. Mat, você assistiu esse vídeo? Do dia que eu recebi? E se vocês lembram, o Felipe, ele fez toda uma trollagem, tipo, eu tive que passar por coisas até eu chegar ao Puga. O prêmio final. Então vamos, vamos começar esse vídeo. Caraca, esse vídeo tá com 14 milhões já. Uou, o Puga é famous. Ó, o Felipe. Tipo, Flitia. Cadê o roxo, Mat? Eu queria. Ah, meu pupu. Ah, não, eu pedi de casamento. Então acho que vocês vão gostar bastante. Então assiste, deixa seu like e já se inscreve no canal. Vai. Caraca. O Rodrigo. Saudade, Rodrigo. O que é isso? Você vai ter que seguir. Ah, mas... Mentira, o que é isso, Luiz? Sem de nada. Ah, o que é isso? Gente, ali, quando ele falou que era um desafio, eu jurava que era uma trollagem do canal Win. Que agora a gente tá na nova fase, né? Mas eu achei que era tipo uma trollagem do canal Irmãos Neto, né? Que na época a gente gravava. Eu super achei, tipo, que no final ia, sei lá, ganhar um banho de gosma, alguma coisa assim. Eu achei que era sacanagem. Eu já tava na minha cabeça. Ih, vai sacanagem. Eu tava na vibe, né? Eu tinha chegado aqui no sul, eu tava no sul, eu cheguei e já fui direto pro Felipe. E eu tava, tipo, super... Ah, não. Tô cansada, né? E aí eu vou me ferrar. Hoje não é o momento. O tesouro, eu jurava que era uma trollagem. Ih, ainda bem. Sério, Rodrigo. Eu gostei dessa ideia do caça ao tesouro. Achei legal. E o Rodrigo é demais, gente. Acertar a bola da cor preferida do Felipe no alvo. Não, e o Rodrigo super quinto da minha cara, né? Gente, a pessoa nunca tinha jogado sinuca. Tá vendo que a vila pro Rio tinha terra? Olha só, olha só. Jogar sinuca. Jogar sinuca, se virar, bater a cara. Lavar o marro. Lavar o marro. Chutar a câmera, desculpa. Ó, acertei. Aí eu acertei, né, no vídeo. E, gente, pra vocês que eu tava tão nervosa, tipo, que eu nem tinha percebido que essa pista aí tava em cima, no lustre. Eu nem tinha percebido. Então, tipo, ah, meu Deus, eu vou me ferrar no final desse vídeo. Ó, peguei outra pista. E a Depe, desesperada, gritando desesperada. Depe é a cachorrinha do Felipe. Ai, gente, quem vê esse sorriso nem sabe o que na minha cabeça tava. Não acredito que tá muito bom, não. Era o Bruno, era o Bruno. Gente, esse desafio do Bruno, eu vou contar pra vocês. Era de cálculo matemático. Só que tava eu, o Bruno e o Rodrigo. Um pior que o outro. A gente ficou, tipo, assim, olhando um pro outro. A gente ficou, tipo, muito, muito, muito tempo. Muito tempo, gente. Muito tempo, ó. Vou tocar aí pra vocês. Cara, o Bruno, ele tava surreal, muito diferente. Muito diferente, gente. Não tô acreditando. Com três segundos, eu consegui fazer o Bruno rir. Ó, agora vai começar a próxima pista do cálculo, que a gente ficou, ó, um ano. Botou matemática para mim e pegou, já. Botou número. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Existe. É um bloqueio matemático aqui, na mente. Ó. Vai um pro outro lado. Gente, eu não aguento. Olha isso, gente. Matho, não tem condição da gente. Não tem condição. Não, ainda bem que nessa época a gente nem se conhecia. Porque se eu tivesse aí, ia ser mais uma pedra no caminho. Porque eu ia ficar empacando mais ainda o menino. Amor, dois mais dois pra mim é seis e meio. Tá? Olha isso. Gente, eu vou pular isso aqui porque a gente ficou muito tempo. E no fim eu ganhei. Aí a próxima pista tava no andar de cima. Se eu não me engano. Segundo andar. Gente, só pra constar que nessa época aqui, eu ainda tinha... Eu já gravava, né? Já gravava, já fazia parte do elenco do canal, hein? Só que eu ainda tinha muita vergonha de gravar. Tipo assim, quando eu morava em Floripa, eu fazia... Eu era modelo comercial, né? Eu fazia fotos e comerciais, assim. Então, tipo, eu já tava meio que acostumada com câmera. Só que aqui com vocês é totalmente diferente. Porque quando você tá ali com pessoas que já sabem, né? Tipo assim, sempre tive com o Felipe, com o Bruno. Eles já sabiam o que ia acontecer, o que tinha que falar, o que era certo. Comodir, né? É, com agir. Pra mim, tipo, era muito diferente, sabe? E fora, tipo... E se eu for eu mesma, o que é que vão pensar, né? O que é que vão falar de mim? Então, eu ainda, tipo, era muito reprimida, assim, né? Eu não sou uma pessoa tímida na vida... Real. Real, tá? Mas eu sempre fui, no começo, por um bom tempo, Acho que um ano todo, Até eu começar, tipo, Ah, tudo bem? São vocês, sou eu e tudo bem. E o que eu tô dizendo isso de, tipo, De ficar mais reprimida por isso? Por não saber o que ia acontecer, enfim. E a gente sempre tem um receio, né? Do que as pessoas vão achar, interpretar. Com o tempo, eu aprendi que... Não importa. É, tipo, realmente. Você pode ser o que você quiser E falar o que você quiser, né? Dentro, tipo, de uma... De um consenso da inteligência. Depois que eu comecei o canal, O que eu mais fiz é ser o que você quiser. Faça o que você quiser. Porque ninguém paga os seus boletos. Cada um tem a sua vida. Enfim, hoje eu posso ser a Bruna. Normal. Normal, porque eu não tenho mais esse receio, né? Mas eu acho super normal. Também achei super normal ter tido receio, né? O medo, né? O medo das pessoas. Realmente, eu acho que era meio que um pânico das pessoas. Do feedback que ia ter. Do feedback, né? E eu acho que super normal sentir isso. Porque é uma novidade, né? Pra você que vai começar. Tudo bem, que depois passa. Gente, olha só. Nem Jesus agradou todos. Então, vamos sair dessa fase. A gente sei, cheio de defeitos. Caraca, a casa do Felipe não tinha nada dentro. Nada. Tinha um, sei lá o que aquilo ali, um ferro. No meio da casa. Tinha uma mesa na casa dele. Mobílias pra daí. E uma sinuca, né? Porque o importante é ter sinuca. Prioridades. Ó, onde criamos momentos memoráveis que duram, que ficam para sempre. Que era no estúdio antigo do Felipe. E é realmente isso, né? Que aqui a gente tá gravando vários momentos que vão ficar pra sempre. E daqui a pouco a gente vai voltar, como eu tô voltando nesse vídeo, pra relembrar outros momentos. Então, o que eu acho super legal hoje da tecnologia, né? Que aí a vida nos deu essa oportunidade de estar na era tecnológica. É isso. De, tipo, reviver momentos pela foto, pelo vídeo. Que, tipo, não volta mais, né? Ao invés de puxar lá na cabeça, você pode puxar aí um vídeo e assistir. Eu acho isso super legal. Ó, eu fui correndo desesperada. Achei que já era. Eu já tava... Ah, não tem nada aqui. Vou tirar outra peça, eu acho. O Bruno é super feliz. O próximo era o tesouro. O próximo era o tesouro. Gente, olha só. Essa parte. Fizeram fazer a foca antes de ir procurar o lugar que eles estavam pedindo. Aí eu pergunto pra vocês. Coitada de mim. Coitada de mim, né? Porque a pessoa tava ali, lá no quê? Na euforia. Vão me trollar. Vai ser uma sagaragem do tal. E aí, o que que vai acontecer? Tem que imitar a foca. Mas bora lá. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, então tá. Olha, eu imitando a foca é uma das coisas... A froca. Eu imitando a foca é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Olha, eu fui lá para o último andar. E aí, o que vai acontecer? Ai, o Pupu era uma bolinha. Que bonitinho! Gente, esse momento foi muito especial pra mim, realmente. E porque foi uma fase muito difícil, né? Como eu disse no começo do vídeo. E assim, era... É tipo assim, eu meio que tive uma esperança, sabe? de estar melhor e de me sentir melhor. E aí, quando eu vi o Pupu, eu falei, meu Deus, o meu companheiro, sabe? Então, eu não sei nem se na época algumas pessoas entenderam. Tipo, nossa, chorou um cachorro. Claro que tem gente que... Ai, ai, cachorro. Ai, tudo bem, um cachorro. Mas é porque era todo... Toda a história por trás, sabe? De precisar mesmo de um companheiro, né? E foi um momento super especial pra mim. Então, chorei horrores. Olha, o Bruno tava chorando. O Felipe... Eu acho que o Felipe não entendeu nada. O Felipe já sabia, né? De tudo que tava acontecendo. Por isso que ele pensou no Pupu. Ai, gente. A minha bolinha piluda. Ele sempre foi tão lindo. Ele era uma bolinha desse tamanho assim, ó. E agora só me incomoda. Mentira. Não, não me incomoda nada não. O Pupu super carinhoso. Olha só. E aí eu fiquei chorando pra sempre. Ai, que fofo. Gente, a carinha do Pupu era desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho. Foi assim, nos primeiros dias. Eu fiquei um mês só esmagando o Puga. Esmagando muito, assim. Tipo assim, meu Deus, eu mandava foto pra minha família. assim, Bruna, você vai esmagar esse cachorro. Porque eu não aguentava de tão maravilhoso que eu tava... Aquele cachorro. Tão maravilhoso que eu tava aquele cachorro. Ai, gente. E aí acabou o vídeo. E eu fiquei super feliz nesse momento de relembrar esse momento aqui também. Adorei. Ó, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. Adorei fazer esse react, né? Um react mais emocional. Não sabia que eu ia chorar de novo. Me emocionei, porque a minha bolinha de pelos é tudo pra mim. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês terem mais reacts aqui no canal, é só deixar aqui embaixo que eu e o Mati, a gente tá sempre olhando os primeiros comentários, né Mati? deixando o like, deixando o quê? Um bom dia, uma boa tarde. Não, isso aí a gente não vai fazer, né? Porque a gente pode lançar agora porque a pessoa... É, pode dar. Eu acho que o meu é... varia muito. Variável, variável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo que você quer assistir nesse canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e por estar todo dia aqui com a gente em segunda sexta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!